Música Helena, qual é a importância do programa Padrinho Legal para a Fundação CMA? Bom, o programa Padrinho Legal faz parte do Banco de Investimento Social, que foi criado em 2003 para justamente fortalecer o trabalho das organizações sociais do terceiro setor da nossa região. Hoje, dentro do programa do BIS, nós temos mais de 60 organizações sociais que participam e dentro desse específico do Padrinho Legal são 28 entidades que são beneficiadas de forma sistemática do recurso liberado pela Fundação CMA, através, é claro, buscado dos padrinhos legais que fazem essa contribuição mensal e depois é repassado para as entidades que participam do programa. Bom, então, como esse programa tende a qualificar e ampliar o atendimento dessas organizações sociais, é importante que cada vez mais a gente consiga mais padrinhos para padrinhar essas crianças. Hoje são quase 300 crianças apadrinhadas, mas tem 150 crianças esperando um apadrinhamento. Então, nós aguardamos sempre a possibilidade de novos apadrinhamentos, que podem ser feitos por um grupo de pessoas, por uma pessoa individual, uma única pessoa que quer apadrinhar, ou então por uma empresa.